Você que é das leis biológicas, estuda a origem emocional dos sintomas, você sabe exatamente especificar por que quando os pais não estão bem, a criança pode ter sintomas? Hoje eu vou falar sobre essas questões, eu vou falar de diversos sintomas que a criança pode apresentar devido ao estado dos pais não estarem bem. A gente sabe que o fato da criança estar segura, se sentir amada, a criança se sentir num ambiente apropriado, tranquilo, sossegado, traz diretamente uma propensão a ela estar tranquila, ela poder viver, ser criança, aproveitar, curtir a vida dela, a infância dela, brincar. Mas, claro que se os pais não estão bem dentro do ambiente, há uma tendência de a criança ligar um alerta, porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa viveu-se que o lugar aqui não está seguro. Então, se os pais são responsáveis em dar segurança para a criança, há uma tendência de que se os pais não estão demonstrando essa segurança para essa criança, ocorre que ela fica num estado de alerta, ou ela fica tensa. Então, esse é um dos primeiros fatores para desencadear um sintoma para uma criança. E a gente vai passar por vários fatores que podem desencadear diferentes tipos de sintomas físicos e emocionais para uma criança. Vamos partir do pressuposto, então, que o pai e a mãe não estão bem. O pai e a mãe estão vivendo uma situação de estresse, problemas, pai traz algumas coisas do trabalho, a mãe vive algumas situações lá no trabalho, com a família, com alguns estresses de preocupação. E isso faz com que essa criança perceba no ambiente que o pai e a mãe não estão brincando comigo como antes. O pai e a mãe agora estão um emburrado com o outro, não tem mais conversa e risadas como antes. Então, isso cria um alerta um pouco maior. Agora, vamos falar do seguinte pressuposto. Aconteceu alguma situação lá, por exemplo, aos dois anos, três anos de idade daquela criança, onde o pai e a mãe realmente quebraram o pau. Teve uma briga intensa que houve alguma situação até, às vezes, de ameaça do pai ir embora, ou a mãe mandou o pai ir embora, ou o pai falou, agora eu vou embora também. E aquela criança estava vendo toda aquela situação. E isso, o primeiro conflito que aconteceu sobre esse contexto, ligou um alerta para aquela criança, porque ela nunca tinha vivido isso. Agora, ela viveu essa sensação. Então, quando essa criança vive lá na infância, essa situação de ameaça, de perigo, e esse perigo, algo que ela estava frente a ela, a gente pode chamar isso de medo frontal. Medo frontal é quando há uma alteração de um medo que atinge na minha região frontal. Então, é como um medo frente a mim, um medo que eu nunca passei, mas agora estou passando, e que eu fiquei, às vezes, paralisado, sem reação, ou eu não fui rápido o suficiente para evitar aquele desentendimento dos meus pais, do pai e da mãe, eu senti que eles estavam quebrando, um brigando com o outro, e eu vi aquela situação. Então, segundo as leis biológicas, no neocórtex, existe o centro de controle da tireoide bilateral ectodérmico e o centro de controle das brânquias, no contexto evolutivo. E ali, essas regiões podem estar fragilizadas nesse medo frontal. É algo que me atingiu de repente, algo que aconteceu de repente, e eu não fui rápido para evitar, é um medo perante algo que está acontecendo no meu ambiente. Pronto, aquilo lá passou, aquilo acabou, agora ficou tudo bem ali com o pai e com a mãe. Só que, para aquela criança, talvez esse alertazinho ainda continua. Então, aquela criança ainda tem esse medo frontal. O medo frontal é o quê? É o medo que pode acontecer de novo aquela mesma situação. Então, o cérebro lhe deixa um stand-by ali naquele lugar. Ali, nessa região proximal, também tem a relação da mucosa nasal. Então, acaba trazendo esse padrão também de algo não me cheira bem, algo, um perigo está para acontecer. Então, isso cria naquela criança um senso de que eu tenho que estar sempre farejando o perigo, que pode voltar a acontecer. Porque a gente só vai ter medo perante uma coisa se eu já vivi algo. Se eu nunca vivi, eu não tenho por que ter medo. Então, se eu já vivi uma sensação do pai ir embora de casa e ficar uns três dias morando no hotel, ou a mãe e o pai terem brigado e a mãe mandou o pai ir embora, ou ter realmente o pai, o pai é alcoólatra e chega em casa, às vezes tem uma discussão intensa, se a mãe tem que fugir com as crianças. Então, a criança vai trazer esse medo frontal do que pode repetir. Então, se o pai chega e bebeu de novo em outro momento, se acontece uma outra situação em que o pai chega irritado em casa e por mais que ele não brigue com a mãe, ele começa a conversar euforicamente falando do que aconteceu no trabalho. A criança, ela não entende, às vezes naquele momento, ela não está sabendo exatamente naquele momento o que está acontecendo. Então, ela pode criar uma sensação de que está acontecendo de novo. Então, a mãe e o pai estão alterando a voz e isso já aconteceu anteriormente. Então, pode acontecer uma briga de novo que pode acarretar um desentendimento, uma separação, um problema ali no relacionamento novamente. Então, a criança fica sempre com esse alerta e stand-by. Então, cria uma sensação de medo de repetir a história. E esse medo de repetir a história não deixa ela relaxar, porque ela tem que estar sempre atenta a um novo episódio. Então, conforme o pai chega em casa, ixi, pode acontecer de novo. Conforme a mãe chega em casa, ui, a mãe está estressada, a mãe está triste, a mãe está isso ou está aquilo. Então, ela cria um alerta exagerado porque ela tem medo de que aconteça de novo a situação. Por isso que é necessário, nessa situação, acalentar aquela criança, mostrar que está tudo bem. o que aconteceu ali com o papai e com a mamãe. Foi um episódio momentâneo que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que agora já passou. E o papai e a mamãe vão ficar bem, o papai e a mamãe vão conversar sempre, o papai e a mamãe vai sempre tentar o melhor. Por mais que, talvez, algum dia vá acontecer alguma coisa de novo, mas precisa se dar a segurança para a criança para ela não sentir a responsável de ficar. Porque se os pais são os responsáveis para dar segurança para a criança e naquele momento não havia segurança naquele ambiente, a criança vai ficar sempre no alerta que pode acontecer de novo. Então, se os adultos não me dão segurança, eu tenho que me dar segurança. Então, ela fica tentando se autoproteger perante uma situação, tentando proteger, talvez, os pais para que não aconteça a nova discussão e ela fica uma criança hiperprotetora, muitas vezes, ou sempre alerta, e daí vai dar dificuldade no colégio, dificuldade da concentração, porque eu tenho que estar sempre esperando que algum perigo vá acontecer de novo. Então, fica sempre nesse medo antecipativo. Principalmente, se há dois conflitos nessa situação. Então, aconteceu alguma situação que atingiu, por exemplo, o lado direito do cérebro, que foi essa relação do pai e da mãe. Agora, eu tive outro medo frontal que eu vivi uma situação com relação à minha avó. Eu vivi uma situação com relação ao colégio. E agora, eu tenho um duplo conflito e há uma tendência maior de uma criança que sofre por antecipação. Agora, vamos cortar essa informação. Tá? Isso é uma das possibilidades de que a alteração com os pais pode influenciar na criança. Agora, vamos falar uma outra possibilidade. Agora, o pai e a mãe não brigam, o pai e a mãe não discutem, o pai e a mãe não alteram a voz, mas aquela criança sente que tem algum conflito velado. Então, sente que o pai e a mãe estão tensos, estão estressados, mais calados, e aquela sensação de que algo não está bem, um perigo parece estar acontecendo, mas eu não sei o que é. Então, isso cria para uma criança, muitas vezes, um medo na região da nuca. Então, esse perigo na nuca é o medo do desconhecido. Então, eu nunca vivi nada assim e agora eu estou vivendo algo, mas eu não sei o que é. Então, tem um ponto de interrogação que eu não sei o que está acontecendo, mas não está bom. Não está igual antes, o pai está distante, o pai não está com o amigo, a mãe não está mais presente quanto antes, tem alguma coisa de errada acontecendo e eu não sei o que é. E, geralmente, a gente não vai falar para a criança o que está acontecendo, né? Ah, se tem uma situação entre o pai e a mãe, você não vai escancarar para aquela criança que, ah, teu pai é isso, tua mãe é aquilo, ou que, ah, tem alguma coisa, eu estou preocupado com o financeiro, então, ah, filho, eu estou com estresse, com dinheiro, então, não me incomoda, tá? Então, a criança não vai saber exatamente o que está acontecendo. E, enquanto a criança vive no ponto de interrogação, ela cria esse alerta, agora do medo do que pode ser que vai acontecer. E esse medo do desconhecido é o que potencializa muitas vezes para os pacientes crianças que eu atendo o medo do que tudo que eu não conheço. Então, ele cria inicialmente um alerta com relação a uma situação que está estranha, está diferente, ou a gente se muda de repente e eu não sei o porquê, ou as situações no ambiente familiar mudo e eu não sei exatamente porquê, o pai sai de casa e eu não sei o que está acontecendo. Então, sempre esse medo do desconhecido e acaba trazendo sempre um padrão de não gostar de ser pego de surpresa. Então, sempre um trauma vem com uma relação de eu ser pego de surpresa para uma situação que eu não estou entendendo nesse caso específico, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei que tem alguma coisa de errado, mas eu não sei o que é. Então, aquela criança ela cria uma alucinação, uma imaginação sobre tudo que pode ou não estar acontecendo. E aí, cria um detalhe específico. A criança que entra muito nos medos na nuca, ela acaba trazendo uma sensação de que medo do desconhecido. Então, se eu tenho medo do desconhecido, se eu estou no escuro, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu vou ter medo do desconhecido. Se tem uma sombra de um agasalho perante a luz lá de fora, eu tenho medo do desconhecido. Se eu tenho um barulho que está em cima no telhado de casa, eu tenho um pavor pelo desconhecido. Então, quanto mais conflitos do medo de ser um perigo que cai sobre mim, um medo que chega de repente e que eu não sei exatamente o que é, de onde veio, ele entra numa sensação cada vez maior de uma criança que começa a alucinar ou começa a imaginar coisas. Criança que começa a ter medo de tudo que ela não conhece. Então, sempre quando ela vai ah, nós vamos passear, o pai e a mãe falam de última hora ah, nós estamos saindo. Mas eu não sei onde é que nós estamos indo, eu não sei para onde vamos. Daí, a mãe vai lá e leva ah, vamos lá no parquinho e daí leva para tomar vacina. Então, medo de algo de supetão ali que eu fui pego de surpresa que eu desconhecia e de repente me levaram num lugar que eu não sabia o que era. Então, sempre quando eu sou surpreendido com algumas situações e eu não sei o que é, eles atingem o medo na nuca que faz com que essa criança sempre fique no pavor do novo. E esse pavor do novo faz com que ela crie esse alerta de não gostar de novidade. Então, eu mantenho a rotina, sempre viver na rotina é tranquilo, eu estou bem, eu estou sossegado. Mas, nem sempre a gente está na rotina. Valdemir, tem coisas que mudam, fogem do cronograma. E aí, para essa pessoa, seja na infância, na vida adulta, depois de carregar essa informação, ela cria um bloqueio com relação ao novo, com relação às situações novas, com relação a uma mudança de repente que acontece esse padrão de algo que pode acontecer. E aquela criança que está vivendo essa sensação, ela cria esse medo do que pode acontecer. Agora, se essa criança está sentindo que tem algo de estranho, tem alguma coisa acontecendo, talvez ela nunca viveu nada que foi estrondoso, realmente impactante, mas ela está nesse medo na nuca. Ela tem percepção que o pai e a mãe por algum motivo não estão bem. E isso eu encontro frequentemente quando o pai e a mãe eles vivenciam uma situação de que a mãe, por exemplo, viveu um parto talvez até dessa criança difícil, perigoso, que o médico falou, cuidado de engravidar de novo, porque foi difícil, ou a mãe mesmo fica com medo, ou o pai que vê o parto ele fica assustado com aquele parto, com o que estava acontecendo e às vezes cria no inconsciente deles um medo frontal de medo de repetir essa história, porque engravidar de novo pode ser um risco de novo, porque eu já vivi um perigo, então eu não quero viver de novo aquele perigo. E aí pra esses pais eles acabam tendo uma sensação que gravidez é perigo e por consequência o cérebro entende que se engravidar é perigo, sexo é perigo. Então eles criam um bloqueio na sexualidade que após a gravidez há uma dificuldade maior no relacionamento conjugal, um afastamento um pouco maior e aquela criança percebe que quando o pai e a mãe estão juntos na cama o clima não está legal, tem uma tensão no ar, ele percebe na expressão corporal. Então é melhor eu estar lá na cama com o pai e com a mãe do que ficar no meu quarto. Às vezes ele não tem medo do escuro, talvez ele não tenha medo de ficar longe, eu tenho medo porque eu não quero ficar longe da minha mãe, eu não quero ficar longe do meu pai, mas é exatamente porque ele tem uma percepção que quando ele está no meio da cama o pai e a mãe relaxam. Então estar ali é bom, tanto para ele quanto para os pais. Então aquela criança que vai ali naquele momento na cama dos pais e não quer sair para o quarto delas, pode, é uma das possibilidades que o pai e a mãe estão tensos, talvez conscientemente, talvez inconscientemente, porque talvez eles não querem ter mais filhos porque talvez haja uma situação realmente de estresse no casal, houve uma traição que eu não quero ser tocado mais, eu quero ser tocada mais, então aquele ambiente ali entre o casal na cama não está harmonioso o suficiente, mas agora se o filho está ali o perigo não pode acontecer, porque se o filho está ali no meio não tem perigo de relação sexual, está tudo tranquilo ali, está todo mundo relaxado. O ambiente da casa fica tranquilo quando eu fico deitado no meio do pai e da mãe, então criou para aquela criança uma sensação que eu saio desse medo na nuca quando eu vou lá no meio do pai e da mãe, então por isso que aquela criança entende que ali é um lugar bom, mas se eu estou lá no quarto não sei, tem alguma coisa estranha, eu olho para o pai e para a mãe e eles não estão tranquilos, a mãe fala ah filho, vai deitar na tua cama, fica lá, mas aquela expressão da mãe já diz que não é uma expressão de tranquilidade ao afastar aquela criança ou dizer para ela ir, então é como se aquela criança percebe que esse afastamento ou do pai, o pai fala ah dorme ali, não dorme com a gente mesmo, então essa sensação aquela criança percebe no tom de voz, na expressão corporal que alguma coisa possa estar acontecendo então esse medo na nuca ela nem sabe porque que ela tem medo, tanto é que ela chega na clínica ah do que que você tem medo por que que você não dorme no teu quarto ah não sei ah não quero ficar longe da mãe ah não quero ficar longe do pai então ela nem sabe direito mas ela tem essa sensação de insegurança do medo do desconhecido ou é aquela criança que pode ter medo realmente do de fantasmas de alguma situação de vulto de algumas vozes que ela pode ouvir cria uma sensação inicial de medo na nuca com associação claro que as retinas dos dois lados ou o corpo vítreo bilateral que fica nessa região do neocórtex atingindo os dois lados cria alucinações então eu posso ter a sensação de ver ou ouvir coisas como uma forma de me proteger ou de ficar no alerta para ver o que eu pode estar acontecendo que pode me fazer mal ou se eu tenho nas duas regiões auditivas eu posso ter também uma alucinação auditiva nesse momento para essa criança quando ela está vivendo essa percepção agora vamos limpar essas duas questões aqui de medo frontal e medo na nuca agora vamos observar uma criança que está vivendo uma sensação assim o pai e a mãe estão estressados em casa tem alguns problemas acontecendo e o pai e a mãe discutem muito alteram a voz e aquela criança ela fica contrariada com a situação ela tem uma raiva porque ela não aceita ela não suporta ver o pai e a mãe discutindo então ela fica irritada contrariada com aquela situação e essa contrariedade indigesta cria uma fragilidade aqui nessa região do cérebro que essa região é vinculada então com a curvatura menor do estômago essa curvatura menor do estômago ela é atingida então quando há essa contrariedade uma raiva indigesta pode ser da situação do pai e a mãe entrando em discussões em entendimento que a criança fica contrariada ou por causa do pai e a mãe não estarem bem eles confrontam a criança então qualquer picuinhazinha que a criança faz qualquer baguncinha que a criança faz brigam com a criança altera a voz com a criança e a criança se sente injustiçada nesse momento por uma situação que antes eles não brigavam comigo por causa disso agora eles brigam ou quando até os 3 anos de idade eu brincava fazia bagunça gritava em casa e estava tudo ok para todo mundo agora nasce um irmão agora tudo que eu fazia antes eu não posso fazer então se eu grito brigo comigo porque o outro está dormindo ou grito comigo porque eu fiz bagunça e a mãe está estressada e o pai está estressado com relação a todo esse contexto que está acontecendo ali naquele momento ou acontece então de antes eu brincava com o pai e com a mãe agora essa situação do que está acontecendo o pai e a mãe pelo cansaço do outro filho pelo não estar dormindo muito naquele momento não estão à vontade sossegado com aquele momento com relação a chegada da nova criança acaba às vezes se irritando com aquela criança quando ela faz derruba alguma coisa quebra alguma coisa faz alguma coisa que antes talvez não tinha essa situação então esse entendimento de que a criança perceba essa relação de contrariedade com relação a esse biete de confrontamento com relação a ela ela fica contrariada e entra uma alteração na curvatura menor do estômago curvatura menor do estômago ele tem uma tendência de gerar falta de apetite então uma criança que tem falta de apetite você pode olhar uma das possibilidades nessa região da curvatura menor do estômago que possa entrar nessa relação de ficar nauseada pode ter criança que tenha vômitos recorrentes e entra essa fragilidade então quando ela percebe sempre essa imposição o pai e a mãe ficam uma semana estressado com ela confrontando criticando brigando daí depois uma outra semana tá tudo ok tá tudo bem tá tudo relaxado ela relaxa também porque o ambiente está normal e agora ela tem o vômito nesse momento ah mas então qual que é a situação ideal deveria ser o pai e a mãe olharem pra eles mesmos porque hoje os pais querem cuidar dos filhos e esquecem de cuidar deles mesmo então às vezes o teu estresse não é o estresse por acaso mas é porque você já vem acumulando coisas então os pais acabam esquecendo de fazer terapia pra eles buscar fazer atendimentos com eles mesmos pra que eles estejam bem pra que esse ambiente esteja harmonioso o reflexo das crianças é os pais então se os pais se permitem fazer terapia permite se equilibrar ter esse equilíbrio emocional pra lidar com as situações que acontecem no dia a dia pra que elas não tenham essas impulsividades esses confrontamentos ou se aquele pai e a mãe tem aquele bloqueio com a sexualidade devido a gravidez ou com relação ao que possa ter acontecido de sexualidade com relação a eles eles tendem a permanecer no processo inconsciente e agir dessa forma de baixo libido de alterações e o conjugal não está tão bom então enquanto eles podem ou se permite olhar pra eles sobre essa situação eles podem sair desse processo de estresse e agora tendem a ir numa normalidade que as crianças podem se sentir seguras mas se os pais nunca olham pra eles pra trabalhar em cima das suas fragilidades das suas dores dos seus incômodos a tendência é que a criança ela vai ficar no alerta também então não adianta levar só a criança pra um atendimento se os pais continuam igual em casa sempre acontecendo a mesma coisa ou pode acontecer situações esporádicas ok pode acontecer situações esporádicas mas desde que possa ser conversado com a criança o que aconteceu ó, o pai e a mãe tiveram uma situaçãozinha mas não se preocupe que isso foi papai e mamãe já resolveram é por causa disso por causa daquilo por causa daquele outro porque quando a criança fica no ponto de interrogação na cabeça ela entra sempre no alerta que pode acontecer de novo ou enquanto o pai e a mãe não dão segurança pra aquela criança que aquilo já passou que agora ela já não tem mais aquela ameaça não tem mais aquele perigo agora tende então a ela poder relaxar porque ela confia no pai e na mãe como segurança a não ser que agora o pai e a mãe falam assim ah não pode relaxar pode ficar tranquilo que não vai acontecer de novo no outro dia acontece de novo daí como é que ela vai confiar no pai e na mãe se sempre está acontecendo de novo mas o pai e a mãe tem que fazer um esforço para que essa criança é para que eles estejam bem né tendo diálogo qual é o problema do casal não tem diálogo às vezes não tem uma conversa por que que aconteceu por que que você não está bem precisa de alguma coisa é ou desabafa né comigo mas às vezes essa dificuldade nessa conversa entre casal acaba interferindo diretamente nas crianças então é imprescindível que os pais possam dialogar conversar e se entender porque um possa saber que o outro pode ser um suporte para o outro pode ser uma ajuda para o outro pode ser um amigo para o outro que possa ouvir quando não está bem que possa receber um apoio e suporte isso é o ideal é possível em todos os casamentos claro nem toda mulher está preparada a dialogar a estar aberto a ter essa conversa mas o que nós estamos falando é o que deveria ser o ideal e que o pai e a mãe deveriam entender esse processo agora quando não acontece a gente vai olhar essas questões aqui agora falamos do estômago a curvatura menor do estômago e agora ela vive então essa sensação de que ela tem um confrontamento ela tem o pai altera a voz ou a mãe altera a voz ela fica injustiçada numa contrariedade indigesta e ao mesmo tempo ela tem uma fragilidade no lado esquerdo do cérebro num sentido de que ela perdeu o espaço dela agora eu não tenho mais meu lugar porque o irmão nasceu agora eu não tenho mais o meu lugar dentro de casa porque agora o pai e a mãe não estão presente quanto eu gostaria eles estão muito ausentes que estão trabalhando demais eu não encontro minha identidade eu não encontro meu espaço em casa então é aquela criança que vai entrar num padrão bilateral que vai ao mesmo tempo em fase de estresse desencadear uma euforia ou uma depressão então sim uma criança pode ter depressão desde que ela viva dos dois lados do cérebro uma fragilidade mas o que potencializa nessa questão específica aqui é o contexto de irritabilidade então você viu que ela foi contrariada com relação a uma situação então aqui nós estamos nos conflitos territoriais esses conflitos territoriais eles trazem então um sentido de que há um problema dentro do meu território familiar há um problema dentro do território que eu convivo que eu me sinto seguro agora se esse conflito territorial não está legal eu entro numa contrariedade ao mesmo tempo não tenho minha identidade não tenho meu espaço agora o que o cérebro entende? se eu não tenho território eu tenho que conquistar ele então isso é biológico no mundo animal se um animal perde território ele tem que conquistar um território porque senão ele não vive ele não tem lugar para comer ele não tem lugar para caçar ele não tem lugar para dormir então eu preciso de um território para minha sobrevivência então isso carrega uma sensação de explosivo então entra segundo a origem emocional dos sintomas no sentido de uma constelação esquizofrênica cerebral que vai desencadear uma ira uma agressividade o que é chamado de bioagressivo então esse homem ou essa mulher ou essa criança que entra nesse sentido bilateral ela fica mais irritadiça ela fica mais agressiva com os outros porque o meu irmão tomou meu território eu vou lá bater para tomar meu território de volta ou meu pai está sempre brigando comigo eu vou brigar com ele para tomar o meu território de volta então essa sensação de agressividade ela vem sempre no contexto dessas duas fragilidades atingidas ao mesmo tempo relacionada ao cérebro daquela criança então ela vai desencadear uma irritabilidade para reconquistar o espaço dela o território dela então ela pode ser bioagressiva biomaníaca agressiva que ela vai ter uma agitação para tomar o território dela então ela vai ser mais agitada e confrontante ou ela vai ser uma biodepressiva bioagressiva depressiva porque ela vai ter uma raiva com ela mesma então ela pode às vezes se bater bater a cabeça na parede ou ela pode se jogar no chão e se bater chorando de raiva ou ela pode quando adolescente se cortar porque ela tem uma sensação de raiva contra ela mesma de culpa de frustrações claro que vai ter que ter umas associações entre outras constelações esquizofrênicas para ela se cortar mas ela tem uma agressividade com ela mesma nesse sentido quando entra nesse foco depressivo ah tem que ser depressão de cair na cama não não é necessariamente aquela depressão intensa que eu caí de cama mas é a sensação de que eu tenho uma frustração contida em mim uma raiva contida onde que eu fico remoendo então aqui entra o padrão remoer então enquanto eu remoo na tristeza enquanto eu remoo naquela frustração daquilo que está acontecendo então uma criança ela pode entrar nesse sentido de irritabilidade explosiva quando ela sente uma contrariedade indigesta uma raiva indigesta com uma sensação de crise de identidade de não encontrar o meu lugar não estão me dando o meu espaço não estão me dando o meu território agora vamos cancelar aqui com relação a parte então relacionado ao intestino né a curvatura a parte do reto do intestino a gente pode ter vou colocar um parênteses então Lívia pediu com relação o que mais o adolescente tem que ter para se cortar ele tem que ter um conflito bilateral no cerebelo o cerebelo tem a relação então com o mesoderma antigo mesoderma antigo representa uma sensação de ataque ou perda de proteção então ela tem que viver dois conflitos simultâneos de perda de proteção sabendo que essa criança está vivendo uma contrariedade indigesta com raiva com relação ao pai estar alterando a voz brigando comigo ele está me atacando então esse ataque já representa a sensação de fragilidade na região relacionada então a derme a derme ela fica lá na região do cerebelo os centros de controle da derme ficam no cerebelo agora se eu sinto atacada do lado direito do lado esquerdo vamos dizer que o pai me segura com as duas mãos nos dois braços meus e me força a ficar de castigo agora tu fica quieto aqui se tu sair daqui tu apanha então eu eu me sinto atacado nessa região foi essa região que ele me espremeu foi essa região que ele me pegou então essa região é que geralmente eu vou me cortar onde eu me senti atacado naquele momento vivendo essa sensação de bioma depressivo né juntamente com o córtex com a região do cerebelo relacionado a uma sensação de me sentir ou desprotegido ou atacado em um determinado momento então tem que ter os dois lados cerebrais e essa região dos dois lados cerebrais cria a constelação emocionalmente morto então a constelação emocionalmente morto é uma dificuldade de eu sentir eu vou ter uma dificuldade de sentir emoções vou ter uma dificuldade de sentir fisicamente então essa pessoa que tem uma dificuldade de sentir fisicamente porque aquele toque do meu pai foi agressivo e eu tiro a capacidade meu inconsciente tira a capacidade de eu sentir pra não sofrer de novo aquela região eu entro numa relação de facilidade a cortar e não doer tanto ou fazer uma tatuagem naquele lugar e não me incomodar tanto com aquilo porque aquela zona está mais não sensível porque sensível dá a entender que ela ela não tá dando mais sensibilidade tá dando mais dor mas ela perde a sensibilidade e ela perde a dor que eu poderia sentir caso eu me cortasse caso eu fizesse uma tatuagem naquele lugar então toda pessoa que entra fazer uma tatuagem ela tá nessa constelação relacionada então ao cerebelo desencadeando essa sensação de naquele lugar eu não ter uma sensibilidade seja pra um contexto físico realmente ou seja pra um contexto simbólico emocional que eu possa ter vivido perante uma situação por exemplo se eu tive uma dificuldade um medo de não ser capaz de proteger alguém então trazer alguém pra perto de mim eu posso ter uma fragilidade aqui nessa região interna do meu braço com relação a parceira com relação a filhos dependendo se eu sou dessa ou quem outro se eu tive uma dificuldade um medo de não ser capaz de proteger minha filha eu vou ter uma sensibilidade uma perda de sensibilidade nessa região por esse contexto de fragilidade e eu vou tatuar às vezes o rosto dela nessa região eu vou tatuar o nome dela nessa região ou eu vou tatuar nessa região que é trazer pra perto de mim toda a parte interna do braço pode estar relacionada a esse contexto com relação a criança que se joga muito no chão foi o que eu falei anteriormente ela tem uma raiva uma agressividade contida baseado nesse contexto você tem que entender o que está acontecendo que ela não tem a identidade dela em casa ela não sabe qual é o espaço dela qual é o lugar dela tem que se dar a identidade dar um espaço pra ela dar um território porque ela encontra sem território seja no colégio seja em casa e ela tem uma contrariedade indigesta uma raiva indigesta que precisa ser encontrada o que ela está vivendo que está trazendo essa irritabilidade pra ela quem que está agindo de alguma forma com ela que ela está ficando contrariada qual é o ambiente que ela está que ela não se sente à vontade e contrariada naquela situação a partir do momento que esse ambiente ele normaliza essa criança se sente no território dela no espaço dela ela entra no padrão de sair desse estresse e quando eu saio desse estresse eu não tenho porque ter irritabilidade então às vezes tem momentos que eu estou estressado que eu tenho situações profissionais que eu tenho situações que eu fico irritado eu chego em casa e não consigo às vezes dar a atenção que eu gostaria com relação àquelas crianças com relação a minhas filhas e aí elas tendem a ficar mais agitadas elas tendem a ficar mais irritadas porque eu estou irritado eu estou contrariado às vezes eu grito com elas então elas vão ter a tendência que aquele ambiente aquele território delas não está normal eu não estou mais brincando tanto quanto antes eu não estou em harmonia tanto quanto antes e aí elas entram numa sensação de fragilidade que vai desencadear essa sensação de irritabilidade para elas também por consequência baseado no que eu estou sentindo não é uma emoção que eu estou sentindo que vai passar para eles é porque eu estou irritado e elas vão ficar contrariadas também porque às vezes eu brigo eu altero a voz porque às vezes acaba tendo picuinhas entre elas e eu acabo às vezes sendo injusto talvez em alguns momentos também uma contrariedade também uma irritabilidade cada uma funcionando de uma forma diferente o contexto de ter essa irritabilidade e não poder confrontar é sempre uma associação entre talvez essa relação biomaníaca agressiva biodepressiva mais precisamente com relação a não poder mostrar os dentes não poder mostrar as garras no mundo animal confrontamento é através dos dentes então eu mordo ou eu mostro os dentes para dissuadir o adversário ou mostro as garras para confrontar agora se eu não posso dissuadir o adversário não posso confrontar eu fico remoendo aquela situação eu posso arranjar os dentes ou posso roer unha nesse sentido de não poder expressar a minha agressividade nesse tom da irritabilidade desse padrão de encontro agora vamos dizer então vamos seguir um outro contexto antes disso Gisele com relação a contrariedade então ainda tem contrariedade mas não tem perda de identidade agora ela tem essa contrariedade do lado direito do cérebro mas ela entra num outro conflito de laringe porque ela tem uma contrariedade o pai ou a mãe fala fique quieto cala a boca não quero saber de você não quero que você fale mais então esse é o contexto que se eu falar é perigoso então eu tenho que calar eu tenho que fechar a boca então isso atinge laringe ou uma sensação de ameaça sobre o meu território então basicamente quando o pai e a mãe estão irritados ele tende a estar numa ameaça sobre o meu território porque o pai pode brigar se eu fizer alguma coisa o pai vai brigar e vai brigar com a mãe daí por consequência não vai só brigar comigo vai brigar com a mãe por consequência vai virar uma bola de neve nesse sentido e aí vai criar uma grande discussão então eu tenho que evitar o pai ficar contrariado comigo só que eu fico contrariado e agora ao mesmo tempo eu tenho uma situação com relação a uma ameaça que o pai pode brigar com a mãe então eu fico no alerta de dois órgãos ao mesmo tempo agora laringe e curvatura menor do estômago atingindo esses dois pontos essa criança vai ter uma tendência ao que o Hummer chamou de constelação autista não necessariamente é o autista de síndrome tá ok é uma constelação de aspectos sim autista mas todo autista tem essa constelação mas em maior grau uma criança que ela talvez não tem o diagnóstico de autista ela pode então entrar nesse padrão conflitivo e ela ficar mais exclusa ela ficar mais no canto dela vocês já viram provavelmente aqueles adolescentes que não adianta eu falar porque o pai e a mãe não mudam não acontece nada tá sempre numa ameaça do meu território tem sempre um perigo eu fico contrariado porque estão sempre me criticando em casa então eu não vou ficar lá na sala com meu pai e com a mãe eu vou ficar no padrão de ficar sempre no meu quarto agora eu vou ficar no meu quarto vou ficar no meu canto coloco os fones de ouvido fico lá no computador fico jogando videogame então eu tenho uma sensação de viver no meu mundinho eu me excluo do social eu me excluo do ambiente social da casa pra ficar vivendo introspectivo então essa sensação introspectiva ela entra numa constelação nesse padrão aqui e às vezes se fala um pouco nas leis biológicas que o autista tem alguns padrões perfeccionistas em algumas questões então ele quer fazer algumas coisas minimétricas sempre ser não fugir do cronograma sempre bater numa mesma tecla então eles acabam acreditando que um pouco do perfeccionismo pode vir desse contexto aqui relacionado então dessa constelação esquizofrênica cerebral claro que o autista especificamente quando é diagnosticado ele tem várias constelações ao mesmo tempo não é só essa tá mas essa é uma delas que é muito frequente encontrar num autista então essa introspecção ficar mais calado ficar mais na dele pode oscilar de ficar introspectivo mais calado né então ele não fala não expressa não responde tanto fica mais no canto dele para uma relação de às vezes criar uma sensação de ficar mais eufórico e agitado na sensação de querer fazer coisas perfeitamente de querer fazer coisas de uma maneira melhor possível só que daí enquanto ele está fazendo se as pessoas querem a atenção dele ele não dá então ele está mais introspectivo naquela situação dele então ele chama uma vez chama duas chama três mas ele está focado naquela coisa que ele está fazendo naquele momento então esse ele entra numa introspecção mais eufórica de realizar e fazer e dar coisas né então isso pode acontecer então entramos nesse padrão também agora temos outra constelação que pode acontecer que é a constelação que eu vejo então vamos cancelar esse contexto do contrariado esse contexto da laringe ali com relação a não poder falar mas vamos entrar no contexto do reto do intestino de novo de crise de identidade então essa criança não tem o espaço dela os pais não tem tempo para ela os pais preferem ficar trabalhando eles não tem tempo quando chegam em casa estão no celular estão na televisão e aquela criança não se sente num espaço num território adequado tranquilo e o espaço para ela então o ideal é que os pais possam se permitir ficar um tempo com a criança a criança não é um estorvo a criança é você que fez se você fez por mais que por mais que foi antes do casamento por mais que foi programado você teve a relação sexual então tu é responsável por ela então tira um tempo para ela porque essa responsabilidade sobre essa criança é tua se ela tem problemas culpa é tua porque você tem que dar conta de ajudá-la fazer o melhor para que ela fique bem e o melhor para ela ficar bem não necessariamente é ir lá levar ela para terapia mas você também estar bem contigo mesmo para que ela esteja bem porque a criança é o reflexo do que você está vivendo e aí quando nós temos essa reta do intestino junto com a relação do brônquio agora o brônquio é essa relação de dissuadir eu não pude dissuadir uma situação eu não pude confrontar uma situação pai e mãe estão brigando então essas alterações de voz que eu não posso confrontar porque eles são maiores pode sobrar para mim então é melhor eu ficar quieto sobre essa situação então eu fico não tenho meu território não tenho meu acolhimento meu espaço e ao mesmo tempo eu tenho uma relação de discussões que estão acontecendo ou eu não poder dissuadir uma situação esse conflito então reto do intestino junto com o brônquio gera uma mitomania mitomania é mentir então a criança que mente ela não mente por acaso ela mente para tomar um território quando uma pessoa mente não é porque ela está assim em medo a pessoa que mente é porque tem medo se ela não vai mentir porque ela não tem medo então eu tenho medo se eu falar a verdade para minha esposa se eu falar a verdade para o meu esposo que eu traí ele eu vou perder meu território então é melhor eu mentir então é melhor eu não falar as coisas que acontecem no meu trabalho para não estressar a minha esposa para a gente não ter discussão em casa eu tenho medo de acontecer uma desarmonia em casa então eu minto ou omito algumas coisas que estão acontecendo falo que está tudo bem eu não vou falar para minha família algumas coisas que estão acontecendo que eu engravidei que eu estou tendo problema no casamento porque eu não quero discussões comigo então eu tenho medo que eles acham discutam desvalorizem eu de alguma forma então é melhor eu ficar quieto ou omito ou minto que está tudo bem por isso eu acabo estabelecendo o território como tranquilo entre aspas então a gente mente para estabelecer uma tranquilidade no território para que não haja um problema é um medo então essa relação de mitomania numa criança ela está numa sensação de não ter o território dela então é melhor eu mentir para eu não perder meu território e ao mesmo tempo que não haja brigas então antes que brigue comigo é melhor eu mentir que eu não fiz nada que não aconteceu nada que no colégio está tudo bem que eu não tirei uma nota baixa que não aconteceu alguma coisa ou outra ou ainda se eu não tenho eu não me sinto inserido dentro do colégio por exemplo com meus colegas é melhor eu inventar uma coisa sobre mim sobre minha família do que eu me sentir excluído do território do colégio então aí a criança acaba criando histórias imaginárias criando situações que fogem da realidade que não são a realidade mas para que elas ali se sintam inseridas dentro daquele ambiente dentro da história então é entendendo essa situação do porquê que a criança mente não vou lá bater naquela criança porque eu volto no confrontamento eu volto a ativar mais ainda esse conflito que ela está vivendo mas entender o porquê que ela mente qual é o sentido biológico qual é a função dela criar inventar uma história criar uma mentira para que ela possa se sentir inserida dentro de um grupo para que ela saia daquela contrariedade ou não viva aquela contrariedade aquela situação de ameaça sobre o meu território de novo então é esse o objetivo de entender com relação às leis biológicas com relação à origem emocional dos sintomas entendendo aonde que estão os órgãos fragilizados a gente entende qual é a situação específica que aquela criança está vivendo então eu sei que uma criança que mente ela está num conflito de crise de identidade eu não sei qual é o meu lugar qual é o meu espaço e ao mesmo tempo uma situação de não ser capaz de dissuadir uma ameaça sobre o meu território que eu não posso confrontar eu não posso reagir contra aquela situação e aí quando eu entendo isso eu vou direto ao ponto com aquela criança o que está acontecendo nesse sentido que está te incomodando para que daí os pais consigam dialogar com a criança qual é o problema se eu não dialogo com a criança como é que eu vou saber o que ela está passando eu simplesmente vou brigar com ela porque ela não deveria ser assim ela não deveria ficar irritada ela não deveria ficar mais introspectiva no canto dela ela não deveria ficar no computador o tempo inteiro mas enquanto eu não dialogo com ela para entender o que ela está vivendo aqui ela vai permanecer nesse padrão para que daí ela saia desse padrão é interessante esse acolhimento esse entendimento esse diálogo para que você saiba o que está frustrando ela e para que você possa dar segurança para ela que aquilo vai passar agora eu já tive pacientes que a criança o adolescente estava com frustração porque eu não aguento mais naquele colégio porque estão sempre me forçando a querer usar maconha por exemplo ou meus colegas estão sempre agindo de algumas formas que eu não acho correto eu não acho dentro das normas e isso faz com que eu me sinto deslocado eu tenho uma crise de identidade naquele lugar eu não estou inserido eu não me sinto à vontade naquele espaço mas o pai fala não, tu tem que enfrentar essas coisas tu tem que continuar nessa situação vai ser homem e agora evolua quer ficar mudando de colégio aquela pouco só que enquanto ele vive essa situação ele vai continuar no padrão conflitivo e o pai e a mãe tem que ouvir exatamente o que é a frustração dele qual é o incômodo se é realmente intenso ou não conversar com os professores com a diretoria para que daí a criança se sinta que o pai e a mãe estão por mim o pai e a mãe estão me dando suporte e aí eu vou sentir então que eu me sinto num campo seguro e eu posso às vezes se realmente aquele lugar realmente está fazendo mal para aquela criança porque não mudar ela para um outro lugar que ela possa se sentir segura e possa se sentir mais à vontade então é importante esse diálogo tanto do pai com a mãe para que eles possam estar bem um com o outro quanto dos pais com os filhos mas antigamente existia muito bloqueio com relação a isso que pai e os filhos filhos no canto pai e mãe no outro os filhos não precisam saber nada que está acontecendo com os pais os filhos têm que ficar ali no canto deles brincando mais quieto de preferência para que não dê problema e os pais ali só podem conversar com adultos e não a gente pode interagir mas sabendo sempre que o filho não é teu amigo do pai ou da mãe o filho não precisa saber os podres que está acontecendo o filho não precisa saber sobre os problemas sexuais do pai e da mãe o filho precisa saber que ele está seguro e tranquilo filho não é irmão filho não é amigo dos pais os pais podem ser amigos dos filhos para ouvir eles e receber as informações mas o pai não tem que despejar os problemas deles para os filhos a mãe não precisa despejar os problemas deles porque eles não são responsáveis pelo pai e pela mãe os pais são responsáveis pelos filhos só que quando eu começo a despejar os meus problemas com relação para os meus filhos eles se sentem responsáveis em achar soluções para que eu fique bem e aí a gente está invertendo o jogo e isso não pode acontecer o pai e a mãe darem a responsabilidade para os filhos para que eles sejam felizes então os filhos não são responsáveis para que os pais sejam felizes mas sim os pais responsáveis para que os filhos estejam bem em harmonia agora vamos responder uma outra questão da Gisele ali que é a questão de que quando há uma relação de perfeccionismo também tem além dessa constelação autista que pode ser uma relação com relação a isso nós temos também a região da substância branca que ela pega toda a parte relacionada aos tecidos músculo esqueléticos os tecidos músculo esqueléticos vem de uma sensação de impotência incapacidade ou uma sensação de desvalorização agora quando eu vivo uma dupla desvalorização por exemplo eu me senti que o pai falou assim teu burro tu não presta para nada e o pai fica continuamente falando isso a mãe continuamente falando isso então eu me sinto desvalorizado e atinge um foco na região do crânio que o foco no crânio tem a ver com desvalorização intelectual então eu me senti desvalorizado intelectualmente agora eu vou para o colégio e no colégio a professora vai lá me pede para ir na frente da turma e eu vou falar responder alguma coisa para a professora ou apresentar um trabalho e todos os outros alunos dão risada ou a professora me critica na frente da turma então eu entro em uma alteração com relação na outro lado do cérebro outro lado do crânio com relação a uma dupla desvalorização e aí quando eu estou na dupla desvalorização intelectual que eu sou burro que eu sou emprestável que eu não sirvo para nada tanto em casa quanto no colégio aquela criança entra num perfeccionismo intelectual eu tenho que sempre tirar 10 eu tenho que tirar 10 eu tiro 9,8 tudo acaba para mim porque se eu não sou capaz intelectualmente o pai vai me criticar e se eu não sou capaz intelectualmente todo mundo vai tirar sarro de mim então eu tenho que ser perfeito para eu não voltar a acontecer essa situação e essa situação ela pode estar muito bem associada com medo frontal então eu vivi já essa situação com relação ao pai com relação ao colégio e agora eu estou sempre nesse medo de repetir a história de desvalorização então nas provas eu sofro por antecipação com medo que vou ser julgado de novo que vou ser desvalorizado de novo então eu preciso se entender quando foi esse primeiro princípio de desvalorização intelectual que aquela criança viveu seja em casa seja no colégio para que ela saia desse padrão e também ela não precisa bancar essa relação de perfeccionismo agora o perfeccionismo com relação a um contexto de cuidado então eu tenho uma fragilidade aqui nos ovários ou testículo que eu tenho medo de perder na relação do mesoderma novo se eu tenho medo de perder no mesoderma novo eu entro numa fragilidade quando a bilateral então eu tenho medo de perder minha mãe porque ela passou por alguma coisa na gestação da minha irmã mais nova ou minha mãe teve um aborto depois de mim ou minha mãe tinha problemas com a minha avó e a minha avó agia de algumas formas que eu ficava com preocupação com relação a minha mãe ou meu pai sofreu um acidente que passou por uma situação grave ou eu perdi meu avô e eu ainda não aceito aquilo que aconteceu então eu tenho um duplo conflito com relação aos dois ovários ou os dois testículos e isso vai fazendo com que essa criança entre numa hiperestimulação que eu tenho que ser capaz de proteger porque eu não quero perder como eu já tive perigo de perder eu tenho que cuidar dos outros para que eles não sofram é a síndrome do terapeuta terapeuta vive a sensação do medo frontal junto com o medo relacionado de perder que eu tenho que dar conta de proteger os outros então eu vou sempre buscar cuidar de todo mundo proteger todo mundo dar suporte a todo mundo e isso vai entrar então numa sensação de cuidado exagerado com relação aos meus pais com relação a meus irmãos então eu vou me sentir responsável em dar conta dos outros então essa relação de perfeccionismo no contexto de cuidado então eu não posso errar porque senão meus pais vão sofrer eu não posso errar porque senão eu não vou ser capaz de proteger os outros entra nessa relação de cuidado excessivo então todas essas informações são baseadas sim nas leis biológicas do doutor Hammer que criou a nova medicina germânica e posteriormente denominada germânica Heikund e hoje a gente dá essas informações de base então no curso Origens Emocional para que as pessoas compreenderem essa relação de como o corpo funciona e o que eu vejo na prática 12 anos para cá de que sempre quando tem um conflito assim é cada um desses padrões que eu estou falando para vocês sempre quando a criança vem com esses tipos de sintomas é isso que eu encontro nelas e é assim que eu consigo entendendo isso explicar para os pais e quando muda aquela situação que está acontecendo ou que aquilo já passou e agora consegue sair daquele processo de estresse a criança tende a sair da irritabilidade ela tende a sair da euforia ela tende a sair da mitomania ela tende a sair do processo às vezes com relação ao introspectivo do que eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz que eu tenho que dar conta de cuidar dos meus pais dos meus próximos de todo mundo então existem vários tipos de padrões que a criança pode ter depende como ela vivencia a situação onde o pai e a mãe não estão bem onde o pai e a mãe estão às vezes com tensão ou agindo agredindo expressando de alguma forma algumas coisas para aquela criança que não precisaria uma outra coisa bem interessante que a gente pode observar nesse contexto também é se aquela criança tem uma fragilidade na parte relacionada então como eu falei um pouquinho antes do cerebelo nessa região do cerebelo com relação ataque e perda de proteção se essa criança sente eu não sou capaz de proteger meus pais então eu tenho uma fragilidade na glândula mamária direita glândula mamária esquerda ou eu tenho uma fragilidade com relação a parte da derme relacionada ao lado direito ao lado esquerdo do cérebro com relação à parte direita à parte esquerda do corpo eu vou me sentir atacado bilateralmente e aquela criança pode entrar numa sensação de emocionalmente morta ou seja eu não tenho sentimentos eu tenho dificuldade em dar sentimentos dificuldade em dar afeto dificuldade em dar amor para as outras pessoas eu não quero que fique me pegando demais chegando próximo a mim eu tenho medo de estranhos porque os estranhos podem me fazer mal então a gente pode olhar esse contexto junto com medo frontal então acaba entrando numa relação simultânea de vários órgãos então quando eu tenho um trauma afetado somente eu tenho uma conjunção de órgãos que depende da interpretação daquela criança do adulto do adolescente se eu tenho medo perante uma situação de ataque ao mesmo tempo eu me sinto desprotegido eu atinjo mais de um lugar ao mesmo tempo e aí vai ter essa relação de perda de proteção então essa criança ela vai estar numa sensação relacionada de medo de insegurança sabe aquela criança que vai às vezes no médico e tem medo em algum momento ela foi perfurada por agulha ela foi na enfermeira e a enfermeira deu vacina ela foi no médico ele ficou na guela dela então ela se sentiu segurada então seguraram ela pra fazer algum exame então se eu vivi esse medo que foi real eu vivi isso eu vou ter medo de viver de novo então eu vou ficar sempre no alerta de que me ataquem novamente de que me façam mal novamente e aí essa criança ela pode ter então uma dificuldade às vezes em dar afeto quanto antes de expressar os sentimentos quanto antes e entrar então num padrão de ficar mais na dela mais introspectiva também porque entra uma relação de ameaça sobre o território espero que vocês tenham gostado dessas informações de alguns processos que podem acontecer com a criança você viu que não é qualquer coisa que pode acontecer com a criança ela pode ter vários tipos de padrões dependendo da interpretação que ela tem sobre a situação no que os pais estão vivendo então a criança pode ter sintomas devido aos pais não estarem bem podem mas porque ela está vivendo uma situação baseada em ver os pais que os pais tem do dia a dia de outra voz confrontar às vezes até com elas brigar com elas não dar atenção quanto elas gostariam ficar mais afastado a elas então eu espero que isso tenha feito sentido e o interessante é sempre dialogar então conversa sempre fala pai e mãe conversem dialoguem para que vocês possam se entender para que as crianças podem entender não briguem na frente da criança porque a criança não precisa ficar vendo e tendo esse padrão todo vocês podem relaxar então e pode conversar acontecer uma situação vocês podem conversar com a criança e falar ó aconteceu isso aquilo mas aquilo já passou aquela estreia já foi agora vocês podem ficar bem pode ficar tranquilo que o pai e a mãe sempre vão resolver os problemas o pai e a mãe são os adultos de casa e vão resolver o problema quando os pais são as crianças daí é um problema nesse contexto mas os pais são os adultos de casa os pais podem resolver essa situação o pai e a mãe vão resolver porque quando a emoção é verdadeira quando o pai e a mãe mostram emoção verdadeira sobre essa situação não vai dar certo vai ficar tudo bem sim estão falando a verdade para ela a criança sim sente a verdade ah mas se fala meio daquele jeito sabe ah vai ficar tudo bem mas lá dentro eu sei que não vai ficar está tudo bem você não está sendo verdadeira está com emoção aí a melhora não vai acontecer então tem que expressar para a criança que está tudo bem o pai e a mãe vão resolver essa situação seja da forma que seja seja que vão resolver separando seja que vão resolver conversando seja que vão resolver na psicóloga seja que vão resolver dessa forma ou de outra eu fiz terapia de casal com a minha esposa numa época que a gente não estava bem e tudo bem sabe a gente não é louco a gente tem problemas a gente tem situações que a gente não entende o outro porque a gente vem de culturas diferentes a minha esposa tem um tipo de cultura eu e meus pais tinham uma cultura diferente a gente ao se inserir juntos temos culturas diferentes e essa adaptação tem que ser entendida porque o meu valor é diferente do valor da minha esposa para eu saber isso eu precisei ir na psicóloga e tudo bem se é possível você buscar melhorar evoluir para os teus porque eu faço por mim porque eu quero estar bem eu faço para que minha esposa esteja bem eu faço para que meus filhos estejam bem se você vê como você merece que os teus filhos merecem uma vida melhor então faça então se sinta bem faça coisas para você entre no equilíbrio e até a próxima live tchau tchau